Procurador-Geral da República José Siménez informa notificação do deputado Juanulo Resingida, que se bancada CNRT e o Parlamento Nacional, o problema não promete ser notificado para enxergar qualquer fato. Procurador-Geral da República declara assunto. Já foi em remata encontro ao presidente da República Francisco Guterres Luolo e a Palácio Presidencial Bairro Pité Terça Semana. Depois de notificação, se não vai ser o mercado, se não vai ser o bancário, se não vai ser o banco, se não vai ser o banco, depois de notificação. Não é problema. Terça declara que o deputado Juanulo Resingida, que se bancada, se não vai ser o banco, se não vai ser o banco. Gaysa Marie Alcáterinian, nebe desconfiar se musubornou com si conoco Philips. Gasparinha de Souza, Anisieto Leite, Jemen.